Santo. Amém. Gloriosa Santa Inês, modelo preclaro de virtude, por aquela viva fé que vos anima desde a mais tenra idade e que vos fez tão agradável aos olhos de Deus que merecestes a coroa do martírio, alcançai-nos a graça de conservarmos nos nossos corações a fé católica em toda a sua pureza e de sinceramente nos confessarmos cristãos, não só por palavras, mas também por obra para que Jesus, a que francamente confessamos diante dos homens, nos confesse e glorifique propício algum dia diante do seu eterno Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó invicta Marte, gloriosa Santa Inês, por aquela confiança no auxílio divino que mostrastes, quando o ímpio governador romano pronunciou contra vós a sentença que o lírio da vossa pureza fosse manchado e calcado aos pés, enquanto que vós, sem temor e medo, confiáveis firmemente em Deus, que envia os seus anjos em proteção daqueles que nele põem toda a sua confiança. Alcançai-nos, pela vossa intercessão de Deus, a graça de conservar com santo zelo esta virtude no nosso coração, a fim de que não nos façamos réus, ainda além dos muitos pecados já cometidos, da desconfiança na divina misericórdia, pecado tão abominável diante do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.